Olá, guerreiros e guerreiras! Olha como estamos! Como estamos, guerreiro? E aí, galera? Passando um friozinho nas montanhas, hein? É isso aí, galera! Estamos aqui nas montanhas e lá fora tá chovendo e a gente aqui tá num frio danado, não é isso, guerreiro? É, tá frio aqui, chovendo, tarde ainda, ficando aqui dentro da couve aqui, tranquilo, vendo uns celulazinhos, vendo um livro, assistindo televisão, passando o tempo aqui nós dois. Gente, tá muito gostoso aqui dentro. Não lá fora tá frio, mas aqui tá uma temperatura bem gostosa, né, gente? Nós dois, cada um com sua cobertinha, porque ele fica puxando a minha coberta, né? A gente pode fazer o seguinte, mano... Fale, guerreiro! A gente podia esquentar mais esse carro, hein? Como? Eu, hein? Galera, eu vou fazer o seguinte, mano... Fala pra mim, guerreiro... Eu tô com fome! É, mas eu almoço agora, guerreiro! Mas eu tô com vontade de comer um negócio doce! O que você acha? Fazer um negócio doce aí pra gente? Tem açúcar! Faz um pudim, pudim, pudim... Pudim? Acho que você está me desafiando! É, tentar fazer um pudim aí? Vamos tentar! Se você fizer o pudim, eu filmo pra você! Ah, tá bom! Vamos? Bora lá, então! Tá valendo! Galera, vamos ver se vai sair um pudim na Kombi! Olha aí, eu vou passar a receita pra vocês, hein? Aí aproveita pra esquentar o carro, porque o forno vai ficar ligado, o carro vai ficar quente! É isso aí, galera! Bora lá! Então vamos lá, eu vou filmar tudo aí pra vocês! Mas aí, você podia passar a receita logo aí pra galera! Sim, eu falei, eu vou passar a receita pra galera, fazer o pudim na Kombi e aproveitar! Ah, galera, antes de falar, eu quero falar dessa luzinha aqui em cima! Olha que legal, galera! Não tinha esse ledzinho aqui que nós colocamos! E, gente, vamos aproveitar, então, e fazer um pudim não no forno, mas na boca do fogão! Bora lá! Vamos ver se dá certo isso aí, hein? Então vamos lá! Vamos ver se vai sair esse pudim aí! Vamos lá! E vamos lá, guerreiro! A minha casa está arrumadinha! Olha, a luz está apagada! Eu vou ligar a luz pra vocês verem! Olha que bonitinho que está, gente! Olha o pé do guerreiro ali! Ai, não acredito que eu vou ter que fazer bagunça pra fazer as vantagens do guerreiro! Pudizinho, rapidinho! Vamos ver se diverso! Bora lá, galera, então! Paga a luz aí, guerreiro, pra mim ver como é que vai ficar aqui! Ah, isso aí, galera! Bora lá! Então, galera! Guerreiro está com desejo de comer pudim? Bora fazer pudim na Kombi! É isso aí! Galera, vou aproveitar e mostrar pra vocês essa panela que eu adquiri, comprei, que ela serve pra fazer pudim, fazer arroz, fazer várias coisas na Kombi! Porque ela vem com uma forma de pudim! É isso daí, galera! E ela se chama panela meia pressão! Ela tem uma borracha aqui, ó! Dizem, dizem que ela cozinha mais rápido! Vamos testar hoje fazendo um pudim nessa panela aqui! Bora lá começar? Vamos começar derretendo o açúcar aqui pra fazer uma calda! Antes disso, já vou colocar uma aguinha aqui pra ir esquentando, pra adiantar o processo do pudim! Vou ligar aqui na minha torneinha! É isso aí! O guerreiro tá lá só observando! Vê se vai sair esse pudim mesmo! Vamos ver, hein, galera! Vamos ver! É isso aí, ó! Coloquei a aguinha, já vou deixar aqui aquecendo a água! Deixando aqui a água aquecendo! Aquecendo a água e aquecendo o carro! É isso aí, galera! Aquecendo a água e aquecendo o carro! E vamos lá agora, eu vou sentar aqui em cima, que nós vamos derreter o açúcar aqui, pra mim não ficar tão próximo do fogo, né? Perigoso! Vou até baixar aqui pra gente ver melhor! Aqui, galera, nós vamos colocar o açúcar pra derreter! E virar uma calda! Nós temos aqui um pouco de água, que a gente vai jogar um pouquinho ali! Vou abrir aqui um pouco de janela, pra poder entrar uma claridade e um marzinho, né, galera? Muito bom! Desculpa aí que nem precisou acender! Acendeu sozinho! Ó o perigo! E aqui nós vamos derreter o açúcar, pra virar uma calda! Galera, será que vai sair um pudim aqui? Ó o guerreiro lá, ó! Só de boa, né, guerreiro? Só esperando aí! Só esperando! Só vendo aqui, galera! Tá bem gostoso aqui, gente! O clima tá bem gostoso! Aqui está a nossa geladeirinha! Gente, o Duque está lá, ó! Aproveitando o frio! Olha só! Duque! Tá dormindo, galera! Dormindo! E aqui o processo ainda do açúcar, que vai virar a calda! Isso aí! Vamos lá! É isso aí, galera! Agora com a calda já ficando marronzinha, nós vamos jogar um pouco de água, muito cuidado, tá? Nesse momento! Tá vendo só? Ela tá bem caramelada! Então vamos jogar um pouquinho de água! Bora lá! Mais um pouquinho e... Agora a gente vai deixar derreter um pouquinho aí! Agora esquentou o carro, hein? O guerreiro tá falando que agora já esquentou o carro! É isso aí, galera! Vamos deixar agora derreter esse açúcar um pouco! Enquanto derrete aqui, nós vamos... Já vou separar os ingredientes pra fazer o pudim! Galera! Enquanto a calda lá já tá quase engrossando, nós vamos separar os ingredientes! Que nada mais é que uma caixinha de leite condensado, três ovos e 400 ml de leite! É isso aí, galera! Esses são os ingredientes! E vamos bater tudo no liquidificador e pronto! Vai ficar mais gostoso! Vamos colocar mais um! Porque aqui, na realidade, não tem um... Eu faço tudo de olho! Então, eu acho que eu devo colocar mais um ovo! Coloquei três, mas muda aí! Coloca quatro ovos! Beleza, galera? Quatro ovos! Uma caixinha de leite condensado! É a mesma medida de leite! Seria o de leite condensado! Colocamos o leite condensado! E agora vamos colocar o leite! Se você não tiver um medidor, vocês podem usar a caixinha, galera! Só abrir aqui, ó! Abre a caixinha! E coloco o leite aqui dentro! Que serve de medidor! Porque, na realidade, aqui nós temos 400 ml de leite! Prontinho! Só jogar aqui! E o pudim já está quase pronto! Então, galera! Como vocês viram, já coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador! Que nada mais é que quatro ovos! Uma caixinha de leite condensado! E também uma caixinha de leite integral! Agora é só bater, colocar na forma e colocar para assar! Bora lá! Prontinho, galera! Agora nós vamos colocar o pudim aqui, colocar nessa panela! Deixa eu ligar o outro fogo mais próximo! Colocar o pudim aqui, colocar o pudim aqui, fechar a panela! Deixa eu ligar a primeira vez! Eu tenho que testar! Agora, galera! É só aguardar! Vamos ver como é que vai ficar esse pudim, hein? Hum! Não sei não, hein? Bora com a gente! Vamos ver! Então, galera! Vamos ver se o pudim deu certo! Né, Alessandro? Vamos lá ver! Você está ansioso, Alessandro? Estou! Vamos ver, hein? Gente, fiz esse pudim aqui em cima, como vocês viram, desde o início do vídeo, né? Deixei ele aqui esfriar um pouco! Aqui mesmo não levei na geladeira! Agora nós vamos virar, hein? Será que esse pudim vai desmoronar, guerreiro? Vamos ver! Ai, 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 hein? Está quente, galera! Vai, Gaco, eu quero ver, hein? Vamos lá, hein? Segurar aqui! Aqui, galera! Meu Deus! Um, dois, três, e... Aí, galera! Até que ficou bonitinho, né? Não, pudim na Kombi, hein? Aí sim, hein? Está aprovado? Está muito bom! Dá para fazer pudim na Kombi, galera, viu? Então vamos comer, então! Vamos comer! Isso aí, pessoal! Vamos comer agora na Kombi, né? É isso aí! Selva, guerreiro! Selva! E aí, guerreiros e guerreiros? Agora chegou a hora da verdade! Vamos ver se esse pudim ficou bom! Vai lá, guerreiro! Experimenta! Galera, eu sou o cobaia dessa história aí, ó! É isso aí! Vamos ver, hein? Ó! Vamos ver se ficou bom? O negócio é bom, galera! Hum! Gostou do vídeo? Gostou do... Fudim? Segue a gente aí, hein, galera! É isso aí, galera! Se gostaram do vídeo, se gostaram da receita, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal! Não é isso, guerreiro? Selva, guerreiros! Música Carasco! Beijo! Taporasqueiros! E...